Música 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 Reverenciai essa espuma que nesse momento se desfaz na praia Ela vem de muito longe Na viagem foi tormenta, escultora de rochedos Ouvidora dos segredos e sonhos dos navegantes Nos abismos, nos recifes Quando a lua se escondeu no eclipse foi valente ao movimentar-se na noite sombrinha Respeitai-a, ela possui fidalguia Ficará por um instante diante de vosso olhar Logo depois retornará a seu labor Veio somente para ouvir vosso louvor Buscar vossa oferenda Ler na areia os recados que a Senhora das Candeias me envia E assim nesse mesmo dia saberei de vossa súplica Sou a Senhora das Águas Meu nome é Iemanjar Vê de cada gota do oceano como uma pérola do meu vestido Uma lágrima que salta do meu coração comovido com o carinho dos humanos E cada pedra de sal parida na salineira como uma herdeira minha na terra Quando os negreiros cruzaram os mares Trouxeram em seus porões, nos corações cativos, os pilares do meu palácio A mim ergueram altares em todos os lugares onde o mar beija a areia Na hora em que a lua cheia ilumina a vossa aldeia Me honrai com vossa presença E tereis como recompensa um pouco da minha energia A água salgada e fria renovará a vossa vida E se alguma angústia vos perturba Será diluída no imenso oceano Odoná Atará Magba Hoje é um novo dia A terra mais uma vez completou sua jornada Estamos na madrugada de um novo tempo que se inicia Vestir tecidos brancos Ponde sob meu manto as oferendas Fazei vossos pedidos Nas ondas virão vossos apelos A sala secreta da minha morada Daqui vos enviarei juventude Energia, força e saúde Elementos que existem em plenitude nos meus seios de água salgada Oh! A sua estrela tão brilhante Brilhará em alto mar Oh! Ah! A sua estrela tão brilhante Brilhará em alto mar Rosa Machu Bende Rosa Machu Bende Rosa Machu Bende A minha mãe é Emanjali Rosa Machu Bende Rosa Machu Bende Rosa Machu Bende A minha mãe é Emanjali 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 Se inscreva. Se inscreva.